Fala aí pessoal, como é que cês tão? Tudo bem aí? Infelizmente eu não pude postar um vídeo parabenizando a nossa querida cidade de Manaus porque eu estava viajando Mas pra quem me conhece sabe que durante meus vlogs eu sempre coloco vários timelapses E eu sou apaixonado por isso, então nada mais justo do que parabenizar a nossa cidade colocando todos os timelapses que eu já fiz Ou a maioria, boa parte deles, pra vocês darem uma olhada E esse vai ser o meu presente pra vocês que gostam de Manaus, que moram aqui em Manaus E convido a todos a conhecer mais o meu canal, se inscrever no canal e dá um like aí, dá um joinha pra fortalecer meu canal se gostarem do vídeo, beleza? Então edição, coloca aí o vídeo, vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal I can't wait no more Sick of trying, that's why I'm always smiling Cause I complicate my goal So surrender, that's why I remember It's the simple things in life Either it does or doesn't feel right It's the simple things in life Come on baby, let's ride It's the simple things in life It's the simple things in life Come on baby, let's ride It's the simple things in life 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 It's the simple things in life